E aí, pessoal? Tô aqui com o meu amigo Goku. Fala aí, Goku, pra eles. Pois é, galera. O Goku, ele é meio tímido, não sabe falar direito. Ele ainda tá aprendendo, mas não tem problema. A gente tá aqui no Strongest Battlegrounds. Oh my fucking God! Talvez o primeiro Battlegrounds que ficou realmente popular no Roblox. Pá, deve ter tido outros, mas esse aqui é o primeiro que eu conheço e de temática de anime. Então, é só ele que me importa. Foi também o primeiro que eu joguei, mano. E eu percebi agora que eles adicionaram esse sistema aqui que tem lá no Shenanigans, mano. Você pegar essas latas de lixo e tacar, mano. Só que aqui eu achei muito mais da hora, véi. Quer dizer, ela não explode igual no Shenanigans lá. Eu acho do outro mais legal esse sistema, mais maneiro. Mas, tipo, a física disso aqui eu acho mais interessante. Tipo, você literalmente joga. É tipo um míssil essa porra. É muito insano. E eu percebi que atualizou esse jogo bastante desde a última vez que eu joguei. Cara, tem muito personagem aqui. O último que tinha lançado era esse daqui do Metal Bat. E agora tem Mestre das Lâminas, que eu não faço ideia do que seja. Mas pela foto eu imagino que seja o Rengoku. Sei lá por quê. Pô, tem o feiticeiro aqui. Tem o Gojo, mano. Que dá pra você ter ele usando o Game Pass. Por que não teria o Rengoku do Kimetsu no Yaiba aqui, hein? Só pra lembrar, eu nunca assisti o One Punch Man, que é o anime que é inspirado nesse jogo. Eu só vi, na verdade, três episódios e eu achei meio entediante. Então eu tô jogando isso aqui na visão de um cara que gosta de um jogo de Roblox. Não de um fã do anime. Eu acho que, inclusive, a minha opinião pode ser mais relevada com o personagem que a gente vai mostrar hoje. Que é a Tatsumaki. Que, se eu não me engano, ela aparece só na segunda temporada. Ou ela tem um destaque maior na segunda temporada de One Punch Man. Não tenho certeza agora. Porque eu não vi. Mas eu já tô aqui com ela, mano. Que ela liberou pra todo mundo agora. Antes ela era early access. Pra você acessar, você tinha que gastar Robux. Mas agora você pode usar ela bem como você quiser. E você pode ir aqui, ó. Vamos lá. Vamos testar o 1 dela. Pum. Ó, joguei pro chão, o maluco. Dei um puxo e joguei ele pro chão. É que eu acho que tem uma outra interação, né? Com isso daqui. Vamos ver o hit básico, mano. Ó, o hit básico eu acho que ele é normal. Tipo, é o padrãozão. Mas vamos ver os efeitos que dá aqui, ó. Dá um smash down aqui no bicho. Vamos dar um uppercut nele aqui. Uppercut. Esse nome é muito parecido de cabelo, né, mano? Você chega no barbeiro e fala. Ih, colega, me faz um uppercut aí, fazendo um favor. Deixa eu ver aqui, mano. Acho que com uma distância. Ah, tá. Eu dou um puxão, tá ligado? Eu posso usar isso aqui tanto perto do inimigo como um pouquinho longe. Acho que tão longe assim também não vai. Inclusive, vou fazer um bagulho aqui, mano. Que eu vou precisar, eu acho, pra mostrar minhas coisas melhor. Que é comprar o servidor privado Plus pra eu poder usar uns bagulho de ADM. Tá aí uma crítica, mano. No Xenarigan isso aqui é de graça. Aqui tem que pagar pra fazer isso. Mas tudo bem, ó. Aí se a gente tá perto. Ah, jogamos o bichão pro chão. E vamos ver até onde vai, mano. Aqui. Nossa. Pera aí. Pera aí que tem um range maneiro aqui, mano. Uh, tem um range massa. Tem um range bem massa aqui, mano. Pra usar esse skill. Da hora. Gostei. Vamos pro dois, então. Que é a Fúria de Tempestade. Que você joga ele num tornado assim. Depois ele traz pra você de volta. Então, tipo, se você for tentar fazer um combo. Use esse aqui. Já joga esse aqui também. E vai um pouquinho pra trás, mano. Que o maluco vai cair bem no teu pé. Aqui, ó. Você mata de peito. E pá. E domina a bola. E gol. Como se fosse uma bola de futebol, mesmo. O terceiro é esse caixão de pedra. Que eu demorei um pouco pra acertar, mano. Que eu tava usando ele, tipo, aqui. E eu não tava entendendo. Que merda é essa? Tipo, como é que isso aqui funciona? E detalhe. O modelo disso aqui eu achei bem bonito, mano. Parece uma pinha do alvo e os esquilos. Sei lá, mano. Uma nóis. Mas eu achei legal. Eu achei bem feito. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos usar agora aqui realmente no dummy. Ele fica preso dentro de uma areazinha. Ele não consegue sair, eu acho. E depois ele é puxado pra nós, assim. Quer dizer, ele não é puxado. Ele meio que sai dela. Mas ele só sai por uma direção única. Então a gente pode, tipo, meio que prever pra onde ele vai sair. E já encaixar um outro combo. Legal, né? E se eu der um pouco de dano nele aqui, véi. Na real, dá bastante dano. Eu vou deixar ele com uma vida bem baixa aqui. Rapidinho. Eu posso usar esse caixão de pedra aqui de uma forma mais interessante, mano. Uf. Aí, ó. Sei lá. 3% da vida. Se a gente usar isso aqui... Olha a animação que isso aqui faz, mano. Ah, legal. Quando eu fui mostrar, a animação não existiu. Não sei porquê. O que foi que aconteceu, cara? Tava testando até agora e tava funcionando bonitinho, véi. Pô, que merda, véi. Droga. Aproveita, eu não vou mostrar o 4 aqui, mano. O 4, ele é um dashzão que a gente dá no cara, assim. Não faz nada. Tipo, ele só é um dash, basicamente. Mas se a gente aperta ele mais uma vez, a gente explode. E isso é interessante. É, tipo, engraçado. Acho legal. Vamos dar mais dano aqui. Vamos finalmente usar aqui agora da forma correta, mano. Sem nenhum bug, eu espero, né? Vamos rezar aqui pra não ter nenhum bug. 3. E aí sim, a gente levanta ele e depois... Explode o inimigo. Sei lá, nem tem o corpo dele mais. É despedaçado, realmente. Eu acho que ele vira parte das pedras, tá ligado? Acho que é essa brisa, não sei. E vamos pro modo Berserk. Ah, uma referência àquele mangá. Berserk. E é a Ultimate, mano. Que se tem inimigo perto, mano, o cara vai girar. Não vai adiantar, não. Ele vai girar. Vai ser jogado pra longe mesmo. E é isso. Vamos testar aqui. Pera aí, tio. Eu sou sem cansaço. Acho que é isso. Opa. Como é que eu uso o cansaço da ult, mano? Ah, tá. Descobri, eu acho. Enfim, eu não sei como deixar eu despertar aqui infinito. Mas acho que dá tempo da gente mostrar as skills sim. Vamos começar pelo 1, que é esse gob cósmico. Eu levanto o caralzinho em cima da árvore, né, mano? Agora eu fui imbecil. Mas, mano, chega... Uxi, do nada meteoro. É, é isso mesmo. Chega um meteoro do nada. Vamos ver o finish disso aqui, mano, pra ver como que é, ó. Jogamos o cara pra lá, pra longe, né, dá um pulo. E do nada... Aí ele explode. E aqui a gente tem o ricochete psíquico. Que a gente, né, dá uma zoada aqui. Joga umas pedras pra cima. E ele ricocheteia entre várias pedras. E aí cai no chão. Que nem um bostão. E o 3 é esse tornado terrível, que é a melhor skill, mano. A gente vai arrastando o cara. E aí vem essa animação muito linda, mano. E a gente dá um soco na cara dele. E o crânio dele quebra e se rompe. E a gente... É muito foda. É louco. Eu me senti muito no anime agora. E olha que eu nunca assisti. A gente tem aqui o 4, que é esse skycutter. Mano, que a gente só pega o cara e a gente pode sair voando com ele. E aí depois a gente joga ele pra muito longe, mano. Mas é engraçado que a gente pode usar isso aqui tanto pra se aproximar, quanto pra pegar o cara e sair voando. E aí dá um dano também, tá ligado? Jogando ele lá pra baixo. Deixa eu dar um daninho aqui nesse dame, velho. Vamos testar o... Finalizar com o 3 direto do tornado que tem aquela animação maluca. Quero ver qual que vai ser a brisa, mano. Ó. Aí a gente vai arrastando ele aqui. Pá. E aí ele já morreu, né? Aqui teoricamente já tá morto, ó. 1%. A gente vai dar um soco aqui no cara e é pra ele desaparecer do universo, mano. Realmente. Nossa senhora, cara. Muito bonita essa animação, velho. Eu gosto muito do Strongest, que apesar de eu comparar ele bastante com o Shenanigans, porque o Shenanigans realmente veio forte, veio bom. E é um jogo bom, na minha opinião. Esse aqui, cara, por ter sido um dos precursores, ele ainda não, tipo, diminuiu a qualidade, mano. Tem muito jogo aí que é precursor de vários estilos, que depois só cagam horrores pro que tão fazendo, tipo, o Blade Ball, né? A gente, que é o maior exemplo que eu posso dar. Era um jogo inspirado naquele minigame do Overwatch, do Game de Ball. E aí acabou virando só mais um jogo Pay to Win, aleatório do Roblox, que não quer inovar e fazer mecânicas novas e legais. Mas o Strongest aqui não, mano. Popularizou essa temática de Battlegrounds e anime e tá se mantendo forte aí, mano. A atualização é interessantíssima, cara. Eu gostei, mano. Honestamente, eu gostei bastante, velho. Tatsumaki aí virou um personagem que eu achei maneiro, mano. Mesmo não conhecendo, eu já considero pacas. Quem lembra dessas frases, mano? Nossa, às vezes eu solto umas paradas que é meio de velho de internet, mano. A maioria das pessoas se pá não vão pegar as referências. Mas eu tenho certeza que alguns vão ficar, tipo, eu entendi a referência. E vamos entrar agora aqui num duelo pra gente testar, riscar mesmo, como é que a gente se sai usando a Tatsumaki, ó. A gente vê o que aconteceu, amiguinho ali, que tem cabelinho de bacon. Se pá, que ele é fofinho, nubinho, igual eu. A gente já tá até aqui com a personagem, ó. Aqui com esse símbolo, né, de pedra e verde. Acho que é isso. Bem característico. Vamos ver se o cara vai logar, mano. Será que ele vai logar aqui? Cadê ele, mano? É, num logo. Desconectado. Ele foi desconectado. Aí sim, agora eu caí com um cara aqui que realmente é do meu rank, mano. Legal. Vamos nessa, então. Vou dar a Tatsumaki aqui. Vamos testar um V1. Geralmente esse jogo, mano, eu sou jogo de Sonic, velho. Porque eu sou um spammerzinho, tá ligado? Eu gosto de spamar. É minha brisa, mano. Eu gosto de dar um spanzinho nos caras. Vamos ver se esse cara aqui ele tira uma onda legal. Ele é bonzinho. Qual que é a brisa dele? Ó, já jogamos uns negócios aqui interessantes. Já vamos bater... Ah, ele também tá de Tatsumaki. Óbvio que ele tá. Óbvio que ele tá. Todo mundo vai jogar com essa personagem, né, velho? Esse pack vai ser isso mesmo. Todo mundo vai jogar com ela. E ela parece ser bem interessante mesmo, mano. Vamos jogar ele aqui. Ah, ele defendeu nosso ataque, mano. De jogar pra cima. Legal. Não sabia que tinha como defender esse ataque. Vamos ver. Será que ele usou alguma skill em mim? Quero defender, mano. Aí, ó. Defendi. Minha vez. Minha vez de defender, hein, parceiro. Meu Deus, esse aqui eu não consegui defender, não. Puts, acho que ele não sabe usar direito esse ataque aqui. Ele não usou o segundo botão dele, no caso. Vamos defender aqui desse ataque. Aí, puxei ele. Consegui, mano. Puxar ele legal. Ah, não consegui. Ah, eu tô tentando usar o meu ataque. Que engraçado, velho. Ficou engraçado isso. Fofinho. Pô, por enquanto aqui, mano, né? Tá tirando uma onda aqui. Acho que eu derrotei ele, né? Derrotei. GG, mano. Vamos mandar um GG aqui só pra ser humilde. E vamos partir dois aqui, mano, do X1. Ó, que legal. Ele usando uma pose, velho. Que coisa fofa. Vamos jogar aqui nele. Desviamos ali do ataque dele. Puxamos. Ah, ele também desviou. Pô, eu sinto que ele tá um pouco... Ele deve ser realmente, tipo, nível baixo, né, velho? O rank baixo, assim, é o que eu percebo. Eu vou jogar assim, porque eu sei que daí eu consigo brincar, tá ligado? Eu não quero contra um tryhardzão que é bom nesse jogo. Aí eu consigo dar um smackdown, assim, no cara. Ah, eu sei que aí que vai ser legal. Vai ser divertido pra mim. Aí eu consigo puxar ele aqui pro meu ataque. Aí depois eu venho aqui e puxo ele pra esse outro ataque. Pô, eu tô com medo dele quitar, mano. Então a gente vai usar... Com hack até eu! O cara me deu uma dessa. Com hack até eu. Então toma isso aqui, meu parceiro. Então você vai tomar isso aqui, então. Pega esse hack aqui. Isso foi muito engraçado, velho. Tadinho, mano. Tadinho, tadinho. Ultimate Game. Caralho, que legal, velho. O cara me chamou de hack. Muito satisfatório isso. Mandar um GG também aqui. Porque eu sou o humilde, né, velho? O cara mais humilde do bairro.